O menino, me trazem duas peias de lixa Pra eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco Ao som da sancora de dominguim Aí seu muro Parece que eu tô vendo Zé Marcolino falando assim Matou Só se for de alegria Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô em curvação E nossa boca é um metade pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu puder, se eu acabar a separação Pra nós viver igual as pessoas que sou Eu danço muito pedindo a fuga do que essa que é meu Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Tchau, 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 tchau